Oh meus meninos, oh minhas meninas Queiram se aproximar Oh meus senhores, oh minhas senhoras Chegamos pra alumiar Pedimos licença para brincar Dia e noite, noite, dia, sol e lua clarear Pedimos licença para brincar Dia e noite, noite, dia, sol e lua clarear No sertão já correu o mar E o mar sertão pode virar Sol e chuva fazem semente brotar Sol e chuva fazem semente brotar Todo rio diz água no mar e vencidão Chega mais para ouvir essa canção Todo rio diz água no mar e vencidão Chega mais para ouvir essa canção Meninos e meninas, senhoras e senhores Convidamos vocês para adentrar o mundo das nossas canções Feitas de sorrisos e borboletas no peito Para todas as crianças do mundo Para as pequenininhas e as mais grandinhas Para aquelas que há muitos já não conseguem dizer a idade com os dedos das mãos Nem com a ajuda dos dedos dos pés Venham cantar com a gente E assim as músicas não serão apenas nossas Mas de todos nós Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau